Gente, o Telegram tem uma função muito bacana, que é esse recurso de bots, que são perfis automatizados, bots é realmente a tradução literal, robôs, e nossa, existe uma infinidade muito grande de bots e tal, e eu vou mostrar um bem legal para vocês aqui, que é um bot que traz duas imagens em texto, olha só que bacana, vamos dar uma olhadinha junto aí. Bom, a gente vai aqui para as conversas, vamos lá na busca, vamos colocar uma arrobinha e vamos escrever foto safer bot. Então deixa eu colocar aqui, foto PHO, tá, vamos lá, PHO, T, O, safer se escreve S, E, T, T. Na verdade assim, para mim ele já está aparecendo aqui já, e ele fala assim, ó. Foto safer bot, né, esse aqui está falando certo, mas não é esse que a gente quer, a gente quer o de cima, vamos voltar aqui, vamos entrar nele. O bot que ele fala ali é de bot, na verdade, né, a gente entra, então no resultado da pesquisa e é como se a gente estivesse entrando numa conversa, a gente entra, na verdade o bot ele nada mais é do que um chat secreto, digamos assim, é uma conversa, como as conversas que você está habituado a ter no WhatsApp, em mensageiros, né, só que veja, você está entrando com uma pessoa, você está entrando com um robô, este robô, este bot específico, que é o foto safer, ele vai fazer esse trabalho de extrair o texto de uma imagem, né, que é uma função muito útil para nós que somos deficientes visuais, você imagina o seguinte, você manda lá uma mensagem de bom dia, tem um monte de florzinhas lá e tal, e inserida naquela imagem tem um textinho, né, os cegos eles não vão conseguir saber que texto é aquele ali, né, então é interessante utilizar esse tipo de programa para isso, não que não existam programas que façam isso, né, mas aqui o legal é que a gente está usando um bot específico, então vai ter essa mensagem aqui em inglês, ó, sempre que a gente entra assim num bot pela primeira vez, vai ter essa, esse subtítulo, o que esse bot pode fazer, né, geralmente essas mensagens estão em inglês, né, ele é que está nos explicando mais ou menos o que que ele faz, mas a gente vai varrer até iniciar, ó, e aí ele manda uma mensagem, né, quando a gente clica ali em iniciar, ele manda uma mensagem que é uma barrinha, né, barra start, é, em bots, é, essa barra, ela significa que você está iniciando uma linha de comando, ah, é mais ou menos isso, então depois da, depois do start, ó, é uma mensagem enviada, ele está lendo como tal, a gente varre mais uma vez, é, como eu já testei ele, como eu já estava utilizando ele, ele está me informando aqui que a linguagem escolhida é o português, ah, mas ele está me dizendo caso eu queira modificar essa linguagem para eu entrar com o comando barra language, né, e é isso que a gente vai fazer para ver como é que é, a gente vai entrar aqui então com a gente vai entrar na mensagem e vai começar a digitar, vou colocar aqui a barrinha e já vou colocar o L, quando eu colocar o L, se eu levantar um pouco o dedo aqui, vou voltar, vou sair da edição, varri para a esquerda, encontrei as figurinhas, vou varrer mais uma vez para a esquerda, encontrei aqui o comando, ó, vou dar dois toques nele, ele enviou a mensagem, ó, 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 ele falou linguagem, enviado às duas horas e tal, estou fazendo aqui na madrugada, né, a próxima varrida que eu der vai ser a mensagem que eu recebi de resposta do robô, do bot, selecione, né, a linguagem aí da sua preferência, aí eu vou varrendo, deixa eu varrer direitinho, tô nos emojis, mensagem, mostrar teclado, mostrar teclado, isso aqui a gente não clica porque a gente vai, a gente quer escolher o idioma, então não vou mexer aqui, né, anexar uma mídia, gravar mensagem de voz, ó, e aí apareceu o idioma, catalão, aí vamos varrer, português, ele tá com o diamantezinho ali, porque isso foi o que ela falou, né, diamante pequeno e tal, português, é porque já é o idioma que eu tenho selecionado, então, ok, eu vou fazer um, eu vou escolher uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu tenho galeria aberta, acho que não, vou entrar aqui na galeria, vou entrar aqui em downloads, aqui, eu tô aqui em downloads, eu baixei uma imagenzinha aqui, e eu vou compartilhar essa imagem aqui com esse bot agora, porque lá se criou um chat entre eu e o bot lá, então, vamos clicar aqui no Telegram, vamos localizar o bot, mensagens salvas, então ele deve ser o de baixo, vamos dar um toque aqui, vamos dar um ok para enviar, ele já enviou a mensagem, como é que eu quero que essa imagem seja transposta para mim, se vai ser em uma mensagem normal, ou se vai ser em documentos, você quer ver? Ele tá me dando aqui o botãozinho, para eu escolher a opção, receber esse texto via mensagem, file, via documentos, mensagens ou documentos, eu vou voltar, porque eu quero essa mensagem, o que que diz essa imagem? Vamos aguardar, como o teclado apareceu, e eu tô aqui no campo de edição, eu vou varrer para voltar, né? Não deu para entender legal o texto, mas vocês pegaram aqui mais ou menos o espírito da coisa, deixa eu ver aqui em anexar mídia, tem uma fotinha aqui, que é de uma charge, vamos aguardar, avivou a mensagem, como é que eu quero receber esse texto, vou colocar a mensagem, vamos ver o que deu aqui, olha, fez a transposição do texto aqui, bem de boa, extraiu o texto da imagem e tal, em alguns eu acho que ele não dá para substituir, quero crer aplicativos específicos para isso, como, sei lá, eu uso o EID para fazer isso para mim, mas ele quebra um galho, já é um avanço, então, temos aqui, nem todos os bots são acessíveis, até porque a acessibilidade aqui do Telegram, ela é bem recente, e esses bots são feitos aí por milhares, por que não dizer, milhares de desenvolvedores aí, mundo afora, aí a gente mesmo pode criar bots também, talvez eu insire em breve a fazer isso, sem precisar de linguagem de programação e tal, mas, enfim, à medida que eu for encontrando bots acessíveis, eu vou disponibilizando aqui para vocês, não basta também ser acessível, tem que ser, eu acho que tem que ter funções também que vão ser úteis para a gente, então, essa aqui é uma função bem interessante, está acessível, tem algumas questões aí relacionadas ao inglês, isso pode ser um pouco proibitivo, mas é só se dedicar e o aplicativo consegue usar de boa, enfim, vocês perceberam que eu enviei essa imagem para ele de duas maneiras, eu enviei da galeria, e abri de dentro do próprio chat, aqui dentro do Telegram, então, vejam que você recebeu uma imagem, por exemplo, numa conversa no Telegram, você pode encaminhar essa imagem que você recebeu para o bot, e aí ele vai fazer essa tradução, e você não precisa apelar para programas, dá para quebrar o galho, o bom é ir experimentando para ver qual é que é, enfim, isso aí, tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho